Cheiro de vermelho queimado Aburado ou furado Luz e nove foi torrado Cheiro de vermelho queimado Que tira essa música? Eita, Brenda Eita Josué Josué Olha a sua irmã atacando mota Eita que agora a Pri ataca novamente Cadê o Josué? Josué atacando novamente, hein? A Priscila dessa vez Ele tá vivo Aí Josué Mas é ela, tá? Que fica chamando ele pra assistir E aí Josué, você vai deixar assim? O cara tava beijando o outro mais cedo Eita, você beijou a que eu peguei primeiro Hoje eu dou no ventilador, hein? Agora você quer a minha irmã? Nossa E aí Josué, manda café Vai deixar assim mesmo? Ah, não Levanta Não, tô tranquilo aqui Levanta Olha, ela quer Você quer dar um beijinho nela ou bota? Ele sabe que o único que eu posso ficar aqui sou Ah, tá Ah O que? Você não pode ir na rua Olha a cara do Josué, a Josué fica até sem graça Ô, Josué, você percebeu? Eu acho que ele quer tudo que é seu Porque ele te chamou a outra partilha aposta que era na bunda dele, a Mirelle Ela pegou a Camille Amiga, agora você tá tirando o moto, amiga Agora quer a irmã, Josué Você não pode ver o Josué com nada, nem a família Olha aqui Olha o que você faz O que você tem a dizer pro Josué, moto? Fala aí, fala aí Cunhadão? Cunhadão 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 Cunhado Cunhado do moto então, Josué Eu não E ontem ele estava assistindo Filminho lá em cima, só os dois escondidos, viu Josué? Mas a... a Izzy estava lá Não tinha ninguém não Só que ela tinha descido Mentira Ah, então ele estava assistindo o filme juntinhos Estava Josué E hoje ele pegou a Camille e criou a do Josué É Nossa, amiga O que você tá dizendo? E ele que pediu pra mim, faz esquema pra me beijar ela Ih Não, não vou nem falar nada, senão depois eu vou falar que eu tô desmentindo Tá vendo? Onde você acha que é verdade, tá vendo? Não, não é verdade Gente E aí, Mota Como que fica? E aí, Josué, você tem que dizer pra ele o resumão mesmo, irmão Pisa fogo Não? Eles não entendem Pisa fogo pra você chegar devagar Sem ser patinho, entendeu? Tô 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 O Denner é o mais bom exemplo mesmo Depois de mim, é claro Eu sou o maior exemplo Você é o maior exemplo? Eu sou o maior exemplo Não, você é cachorrão O único bom exemplo aqui dentro dessa casa O único bom exemplo dentro dessa casa é eu e o Denner Eu sou o maior exemplo Eu sou lógico Lógico que eu sou O John falando que eu não sou o maior exemplo O John falando que é ele Você é um bom exemplo? É o que Josué? Peraí, eu acho que eu tô surda Josué, fala aí Criaram o pronome putífero pra você Não foi? Pra mim Mas bom exemplo não erra Você só erra Boca, o Boca é bravo, peraí o Boca O Boca tá aí? Não, eu vou colocar ele Quem chegou? Eu Josué tá ali bravo porque o Mota tá em cima da irmã dele E o Mota tava te chamando Inclusive esse dia ele tava fazendo massagenzinha no pé da Mirelle aqui no sofá A Zoélie ficou brava comigo Não foi? Aí Ele quer tudo do Josué Mirelle, sabe o que o Josué falou, Mili? E o Mota não pode ver ele com nada Tudo ele quer Você, a Camila que ele beijou e a irmã dele agora O que é que custa fazer uma massagem, gente? A massagem agora é óbvio Ignorando não Vixe, mano Vixe Gente, agora é massagem na forma de pesado Que moiou Mas e aí, Mota Você vai sair assim de perto da Pri mesmo? Vai na onda do Josué? Qual vai ser? Não sai, Mota Isso, Mota Olha, tá saindo A menina já passou aí, ô Ô Pri Olha logo, Pri Não, não é por isso É porque ele ficou com a outra menina, né? Aham Aham, logo, amiga Mas você não pensou nisso, Mora Que ele tava aí assistindo com você Ele pegou hoje Ele cai, mano Eu não te queria agora Ai, ele pegou agora, eu não queria Ele não queria ficar Qualquer pessoa ia ter que ficar Porque ela não joga Não, ela falou que ele pediu esquema Sério? Ele e ela Os dois queriam ficar com o outro Você queria também, Mota? O que? Não Como assim? Não Achei que você só queria valente O que? Você falou que a Camila Não foi? Não é você, não Mas eu tô falando do Mar Eu falei que ele queria ficar com a Camila Olha o José Ah, já fiquei Peguei hoje O que? E o Josué antes dela beijar você Você pegou hoje? Olha lá, ele falou O José Acabou de falar que pegou ela hoje Não, não Calma aí Ela sabe muito bem Calma aí Ela sabe muito bem Ele fica com 15 numa noite Mesmo assim Continua pegando ele Se eu tivesse ficar com 20 Eu ficava Só que hoje O que é só? Deixa eu falar aqui agora Agora eu vou defender a Mirelle Eu vou defender a Mirelle E vou defender mesmo O homem pegar 50 mulheres Ele é um foda Se a mulher pegar mais de um, dois Na noite Ela é puta Entendendo? Você tá me entendendo? É sobre isso? Não é disputa Porque pode falar um bagulho? Ela é bonita pra caralho Ela é gostosona Siliconada Se ela banar, fio Ela pega todo mundo Ai Verdade A Mirelle é gata pra caraca Ela pega quem ela quiser E quantos ela quiser Não, não, não Eu não Presta atenção na conversa Eu não disse que você disse que ela é puta Eu disse que ela não quis se igualar Porque na sociedade que a gente vive preconceituosa O cara pegar várias mulheres Ele é um foda É um foda Se a mulher pega mais de um na noite no mesmo lugar A sociedade Institui Todo mundo tira a gente puta Mas você disse Você faz isso Um cara que pega 20 Aí ela quis Inclusive eu já tomei muito hater no canal por causa disso Entendeu? Ainda não Inclusive eu já tomei hater no canal por causa disso Dos outros me chamando de rodada É mentira Ai, eu sou salteira Sabe com quem eu quiser Igual a Mirelle Né, Mi? Aham Ó, gente, bonitona Você acha que ela vai perder tempo? Se ela quiser Ela tinha pegado o dobro Mano, eu to imaginando Aí quando chegar aqui A Oh, Darlan MS Meu Deus do céu Gente, é sério Ai, vocês vão ficar louco Vocês vão ficar louco Eu vou falar uma coisa pra vocês Ela é tipo a mim Ela é tipo a mim Você e ela te fazer foto e vídeo Não vai dar muito bom Vamos falar até aqui, irmã Vou te mostrar Papo reto Não é puxando o saco não Mas todo mundo sabe Que eu já falo Que pra mim Ela é uma das meninas mais bonitas Que eu conheço Vou mostrar pra vocês É minha amiga Ela é muito linda Ela é muito linda Uma Barbie Olha, ela é uma Barbie Ela é mais bonita pessoalmente Do que em foto e vídeo É mesmo Papo reto Você sabe quem que é Não sabe? Ela é muito linda Ela é mais bonita pessoalmente Que em foto Ela é linda Mano, ela é linda Ela é linda Ela é bateria Ó Aqui é linda Nossa, ela é muito bonita Calma aí que o Mota já vai querer fazer um desencalhão no parte 2 É É É mesmo Calma aí que o Mota É verdade, né? Ó Bonita, tá? Sem nada Ela é muito linda Ela é bonita Ela é mesmo Ela é linda, filho É tua amiga? Aham No juiz Que? Olha, não Ai Eu achei São Paulo é terra das mulheres bonitas É isso aí Ó E agora eu quero que vocês acompanhem Pra gente saber O que vai acontecer Certo? Nos próximos episódios Mota e Pri Primota Primota Já deu até marmota, né? E aí, Josué? Vai deixar? Fica perto? Não vai? Ele só ficou com o seu Não, ele tava se mordendo Quando ele ficou com a Camille Nossa Foi muito legal Ficou sim Ficou não Brincadeira Aí alguém falou Ah não, depois eu falo E é isso aí, família E esse foi mais um vídeo Bem, Val Cheiro de feneu queimado Adurado ou furado O sinome foi tomado Eu Cheiro de feneu queimado